Tá feliz? O canal que mais revela segredos, Lucas e Iago, vamo! Se hidrata, a gente vai envelhecer com uma pele boa também Da mesma forma que a gente precisa dos cuidados pra impedir Da mesma forma que... Da mesma forma que com certos cuidados a gente... Da mesma forma que a gente... Eita! Da mesma forma que com certos cuidados a gente... Terminamos! Assim que o Lucas terminar de cantar, eu gravo esse vídeo Da mesma forma que com certos cuidados a gente... A GENTE! Da mesma forma que com certos cuidados a gente atrasa um pouco esse amarelamento Você tá pronto pra gente abrir o coração aqui com você? Não, tá bom isso não Hoje a gente vai conversar sobre... Ah, vocês olham! E você que assistiu esse vídeo no... De novo? Acho que você tá gritando... Mas tá... Tá desanimado Desculpa Pega desculpa pros inscritos que você tá gritando na cara deles Principalmente aqueles que foram mais comentados no vídeo De novo isso A câmera tá limpa? Deixa eu ver a câmera Ah, oi, ah, então é isso Vai tomar... Que isso? Em 1997 O... Em 1997 Levy Grossman... Lá... Em 1997 Levy Grossman... Lá... Lá... Em 1997 Levy... Lá... Iago, tá muito esquisito hoje E deixa aqui no comentário desse vídeo Você já leu... Não... Tá muito quente Existem process... Vai depender de vários... Vai depender dos vários tipos de pape... Tipos de papéis diferentes tem... Tipos de papéis diferentes tem várias com... Se eu tô te indicando... Aqui estão alguns resultados de uma... Oi, seu Lucas Eu sou o Iago Seja bem-vindo a mais um... Que isso? Seja bem-vindo a pessoa que eu fui embora Fala, minha pova Fala, meu povo Eu sou o Iago E você está no canal Luaga nos Livros E o Roran quer sair agora A composição... A quantidade de ligni... Porra A quantidade de lignina no papel varia muito de acordo com o tipo de papel Eu sou apaixonado por ficção e história Então é... Então vambora que tem muito trabalho pela frente Acabou Sai